6. Produtos naturais para drenar o corpo Tanto a cavalinha quanto os talos de cereja nos ajudam a aumentar a quantidade de urina, contribuindo para eliminar toxinas. Ao combiná-los, podemos potencializar os efeitos de ambos e tirar proveito deles. O corpo deve ser constantemente purificado para manter sua saúde, eliminando toxinas e outros elementos nocivos, o que permite combater a retenção de líquidos, a má circulação sanguínea, estrias e inchaço das pernas, entre outros. Conheça 6 produtos naturais para drenar o corpo. Este processo exige aumento da atividade física diária, o consumo maior de água e alimentos frescos. 1. Erva doce para drenar o corpo Além de seu delicioso aroma e sabor, a erva doce é uma das melhores opções para a drenagem. Melhora a digestão e facilita a expulsão de gases. Além disso, quando consumida como infusão, pura ou acompanhada, elimina o excesso de fluidos, tornando-se uma das infusões favoritas das pessoas com retenção de líquidos ou artrite, assim como facilita a remoção e redução do catarro nos pulmões. Pode ser usada, como chá ou como ingrediente em saladas, mas também é preciso evitar seu uso excessivo, já que suas fortes propriedades podem causar de um leve a grave desconforto. Uma boa opção é tomar chá de erva doce por 3 dias para drenar, e depois interromper o uso, e consumir bastante água nos dias posteriores, para concluir o processo com êxito. 2. Babosa, alho e vera, para drenar o corpo É um dos ingredientes favoritos da medicina natural, e é muito eficiente na drenagem. Ativa e rejuvenesce o fígado com seu alto teor de polissacarídeos, que removem as toxinas acumuladas. Recomenda-se seu consumo no estado mais natural possível, já que os produtos comerciais podem conter agentes que reduzem sua eficácia. Pode-se consumir uma colher de chá de babosa todas as manhãs, e acompanhada de um copo de água, para facilitar o bom funcionamento do fígado durante o dia. É possível também fazer uma infusão depurativa misturando o babosa, cardo de leite, alcaçuz e dente de leão. 3. Chá verde para drenar o corpo O chá verde beneficia a saúde de várias maneiras. Pode-se estimular a drenagem do corpo devido às suas características diuréticas, e a presença do ácido clorogênico, o qual facilita a digestão e purificação das toxinas ingeridas. Pode ser consumido de diversas formas, mas o ideal são 5 xícaras de chá verde por dia, atentando no consumo suficiente de água. 4. Abacaxi para drenar o corpo O abacaxi é uma das frutas com maior teor de água, é rico em fibras e tem poucas calorias, além de ter 3 enzimas que melhoram a digestão, e a circulação sanguínea. Bromelina, extra-inasa e anainasa. Permite a drenagem das regiões com fibras proteicas e remove os tecidos adiposos que causam a celulite, além de ter um elevado teor de potássio, que regula a quantidade de água nas células. Por todos estes benefícios, recomenda-se sua inclusão na dieta, já que seu sabor permite sua combinação com outros alimentos. Recomendamos a leitura. Desintoxique o corpo com esta dieta depurativa de mamão e abacaxi. 5. Cavalinha para drenar o corpo Esta erva silvestre se tornou um remédio natural comum. Uma de suas propriedades é aumentar em 30% a quantidade de urina, permitindo a eliminação de toxinas e facilitando o trabalho dos rins e da próstata. Além disso, foi comprovada sua capacidade de reduzir o tamanho de pedras nos rins e melhorar a filtração dos mesmos. 6. Talos de cereja para drenar o corpo As cerejas têm um sabor delicioso, mas sua função não se limita apenas a isso. Seus talos contêm um alto teor de sais de potássio que ajudam a drenar, aumentando a urina, além de eliminar os metabolitos, facilitando, assim, uma redução da sensação de pernas pesadas. Seus benefícios aumentam quando combinados com a cavalinha.